Sempre improvisando alguma coisa, então vamos ver o que sai aqui da maninha Chico Buarque. Se lembra da fogueira, se lembra dos balões. Se lembra dos luares, dos sertões, a roupa no varal, feriado nacional e as estrelas salpicadas nas canções. Se lembra quando toda modinha falava de amor. Pois nunca mais cantei, oh maninha, depois que ele chegou. Se lembra da jaqueira, a fruta no capim, nos sonhos que você contou pra mim. Os passos no porão, lembra da assombração e das almas com perfume de jasmin. Se lembra do jardim, oh maninha, coberto de flor. Pois hoje só dá erva daninha no chão que lhe pisou. Se lembra do futuro que a gente combinou. Eu era tão criança e ainda sou, querendo acreditar que o dia vai raiar só porque uma cantiga anunciou. Mas não me deixe assim tão sozinho a me torturar. Que um dia ele vai embora, maninha, pra nunca mais voltar. Se lembra do jardim, oh maninha, pra nunca mais voltar. Se lembra do jardim, oh maninha, pra nunca mais voltar. Querendo acreditar que o dia vai raiar só porque uma cantiga anunciou. Mas não me deixe assim tão sozinho a me torturar. Que um dia ele vai embora, maninha, pra nunca mais voltar. Que um dia ele vai embora, maninha, pra nunca mais voltar. Que um dia ele vai embora, maninha, pra nunca mais voltar. Que uma cantiga anunciou. Dizendo a gente que o dia ele vai embora, é mesmo assim tão sozinho. Até ano, eu aceitando, né? Que um dia ele vai estar aqui, eu vou abrir. Amém.